Eçar velas! Prove seu valor! Não deixe ninguém! Bem-vindo a Howling of this! Trofas liberadas! Certo! 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 Você eliminou o inimigo! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! Hora de aterrissar! Nada de ficar convencido! Surpresa! O inimigo foi eliminado! Você devia se imprimir de cair tão alto! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! O inimigo foi eliminado! Você não pode fazerse! O inimigo foi eliminado! Ele foi eliminado! O inimigo foi eliminado! Tá! Ele é bom! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?